Nós tivemos aí prova do Enem e ainda estamos nesse momento de provas, né? De atenção sobre o Enem. Atenção e tensão. Ita! Atenção e tensão. Vamos conversar agora com o professor Marcelo Lobato dos Santos. O professor Lobato, ele é professor de matemática, de ensino médio, de cursinhos lá no Colégio Físiques do Pará, né? É uma associada à rede Inspira de Educadores e vai conversar conosco aí sobre esse Enem, essa reta final, fazer uma avaliação na área de exatas. É isso mesmo, professor Lobato? É atenção e tensão? É, nós estamos nessa reta final aí com atenção máxima e com os nervos a flor da pele também, né? Atenção e tensão. A gente colocou muito bem. Porque na hora que eu disse, gente, atenção, aí eu me vi, é a atenção mesmo. É verdade, é verdade. Então, já vamos começar com essa pergunta, viu, professor Lobato? Como diminuir essa tensão? Então, né, eu sempre digo para os meus alunos que nessa reta final, a palavra-chave para eles é equilíbrio, né? A gente precisa nessa semana ter equilíbrio. Equilíbrio nos estudos, equilíbrio na alimentação, equilíbrio no sono, né? Tudo tem que estar muito bem equilibrado. Não adianta o aluno agora nessa reta final querer estudar até três na madrugada, acordar seis, né? Ficar o dia inteiro cansado e se alimentar de qualquer jeito. Então, ele tem que buscar esse equilíbrio. Montar um horário de estudo mais equilibrado. Isso dá até menos, mas, né, realizar só os pontos principais. Uma boa alimentação, uma boa noite de sono. E, principalmente, né, ficar perto das pessoas que a gente ama. Isso é fundamental. O carinho, o afeto, aquele abraço, né, que é calma, que é calenta. Para essa reta final, isso é fundamental. Eita, que mensagem importante. E aí eu perguntei a ele, gente, como diminuir a tensão. E agora eu vou perguntar, professor Lobato, que atenção os nossos alunos têm que ter aí nesse momento final, né? Nessa questão exata também. Que alguns, né, acham que não rende tanto, mas se tiver mais atento, dá para render bem, né? Com certeza. Na prova de exatas, né, a gente sempre aconselha nossos alunos. Eles sempre procurem aquelas questões que são mais fáceis. Até por causa do TRI, né? O TRI, a teoria de resposta ao item, se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, o TRI, ele considera que você, né, colou, que você chutou, né? Que você, né, acabou usando ali no meio que no chute. Então, para que isso não ocorra, o aluno tem que logo procurar as questões que são de linhas mais fáceis. Aquela questão que é só identificar a figura, aquela questão que, de repente, é só para você fazer uma regra de três. As questões mais simples, para que justamente essa atenção possa render um bom TRI para ele no final. Professor Marcelo, os alunos têm que estar atentos a que linha, né, de que possa vir aí nessa, na área de exatas, que possa surgir na prova do Enem. O que é que eles têm que estar, no caso, bem atentos, estudando mais, com mais carinho, com um olhar mais minucioso. O que é que dica a gente pode dar? Bem, na parte de matemática, né, que eu sou professor de matemática, uma atenção muito grande, né, às situações de proporcionalidade. Hoje, a proporção do Enem, ela é aplicada em gráficos, ela é aplicada em porcentagem, ela é aplicada em várias situações do dia a dia. Então, essa situação de porcentagem, de proporção, uma atenção máxima a isso. Então, um exemplo bem básico de proporção, né, você vai no seu mercado, e isso acontece com todo mundo, eu comi, inclusive, domingo passado. Você chega no seu mercado, vai comprar um produto, e você fica em dúvida se você compra o pacote menor ou o pacote maior, porque eu tenho massas diferentes com preços diferentes. Então, será que se eu comprar aquele pacote maior, realmente, aquele pacote, né, me dá uma economia ou não? Então, são essas situações práticas de proporcionalidade que o Enem tem colocado muito na prova. Então, muita atenção à proporção, muita atenção na gelma, geometria, nas figuras, na rotação, na parte de estatística, de probabilidade, são os pontos principais da prova de matemática. Ô, professor Lobato, a gente tem como, vou chamar de spoiler, de pegadinha, né, porque pegadinha sempre vai aparecer, né, professor? Isso, isso, isso. E aí, a gente tem como deixar o nosso ouvinte, esse aluno aí, ligado em que tipo de pegadinha? Como é que ela pode surgir? Nas entrelinhas? Aí vem o português, né, porque aí é a leitura, né? É, a pegadinha, né, agora o Enem ganhou um nome mais chique, né, mais gourmetizado, que a gente brinca, né? Agora o nome é distrator. Uau! É, distrator. Então, ele realmente precisa ter muito cuidado com o distrator, porque a prova do Enem, ela é elaborada pensando justamente nos pequenos caminhos, pequenos desvios que esse aluno pode ter, e se ele cometer esse desvio, ele vai cair, então, num distrator. Ele vai cair numa resposta que tá lá esperando esse desvio dele, entendeu? Então, muita atenção nos conceitos, revisar muito os conceitos, muito, né, o, por exemplo, em proporção. Ah, proporção direta, o gráfico, a minha razão é constante. Na proporção inversa, que a multiplicação é constante. Então, esses pequenos detalhes que são parecidos, próximos, às vezes faz com o aluno, né, acabar confundindo, trocando, mas aí atenção máxima nos conceitos, atenção máxima nas continhas, né, pra que você não possa confundir aí, cair nesse famoso distrator do Enem. Existe alguma situação aí, professor? Porque a gente sabe que tem os itens básicos que se pode levar pra prova do Enem, né? E quando se fala de exatos, de matemática, o pessoal pensa na calculadora, né? Pode, né, não pode calculadora, não pode régua, não pode uma folhinha de borrão, tá tudo, 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 tudo corrigido. Tem que levar só mesmo a caneta preta transparente, o saquinho branco, né, com a água, com aquele lanchinho, mas calculadora nem pensar. Quem dera, né, seria maravilhoso, né? É, seria, é verdade, é que aquele lapisinho que tem a tabuada. Pois, ah, isso, é só na época da escola fazer sucesso, né? Sucesso, verdade, é verdade. Professor Lobato, então a gente tá falando de exatos aí, matemática, que você trouxe as dicas, né, que é a sua área, estamos falando de física, química e biologia, não é isso? Isso, é a segunda prova agora, matemática compõe 45 itens na prova e tem mais 45 itens divididos em biologia, química e física, que é a chamada ciência da natureza, aí compõe a prova do segundo dia. Ok, qual a expectativa de vocês como professores, você como professor, pra essa prova e pra atuação aí dos alunos, principalmente também é a questão da assiduidade, né? Isso. Como é que tá? O pessoal tá bem entusiasmado, o pessoal tá querendo ir ou tá sentindo que o pessoal precisa tá mais estimulado? É, esses dois anos, né, foram anos difíceis, né, por causa da pandemia, todo mundo teve que entrar nesse ensino remoto, né, aula à distância, sem contar que nós tivemos muitos alunos, né, com que perderam, né, tios, parentes, pai, eu tenho um aluno aqui que perdeu pai e mãe, né? Então é uma situação muito difícil, né? Mas é bonito ver a força, né, a garra da juventude e mesmo assim, né, com todas essas dificuldades, eles, né, estão buscando seu lugar ao sol, estão na luta, estão caminhando aí pra essa prova. Mas o entusiasmado tá grande, sim, eu acho que a gente vai ter aí grandes resultados, grandes profissionais surgindo, mesmo em meio a todo esse caos, né, que a gente tem passado. Professor Lobato, a gente ouve muito falar de jovens, né, acredito que seja a maioria dos inscritos, mas a gente tem pessoas já que não são tão jovens que estão enfrentando o Enem, né? Com certeza. Inclusive aqui no Pará, né, aqui em Belém, nós temos uma faculdade particular, né, e saiu o resultado ontem nessa faculdade e o primeiro lugar geral, né, foi uma pessoa que tava 15 anos sem estudar. Já um pai de família voltou a estudar e, nossa, foi uma alegria enorme aqui pra gente, né, poder estar acolhendo aí, né? Então tem muitas pessoas, sim, que tem um sonho, né, ou de ser médico, ou de fazer direito, ou de mudar de curso, ou aquele sonho, né, antigo. Eu sou, eu sou professor de matemática, mas eu tenho um sonho que é um dia me formar em música, que eu amo música, né? Ô, pensei que você ia ser locutor, rapaz. Pode ser também, ó. Você acha que a voz dá pra locutor? Tá aprovado, gente. Já passou no teste, já tá fazendo o teste? Nem percebeu, rapaz. Ah, esse é o teste? Olha que legal. Já vou então arrumar minha mala, já vou de Belém pra Brasília, já dá. Tá vendo? Muito bom, muito bom falar com você, professor Lobato. Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. Ó, tem só uma última perguntinha aqui, eu acho que um ouvinte pode se localizar com ela. Se a pessoa tem dificuldade em matemática, a sua especialização, mas você sabe o que acontece. Ela deveria, nessa área de exatos, fazer a matemática primeiro, ou pelo menos, o que você acha? Qual é a sua recomendação? A recomendação é que a gente comece pela matemática, né? Por quê? Porque a matemática, junto com a redação, ela tem sido, nesses últimos anos de Enem, o que provoca um TRI mais alto. Então, por exemplo, se você faz 40 questões em humanas, por exemplo, o teu TRI chega ali nos 800, às vezes 790, 210. Então, se você consegue uma boa nota em matemática, um 40, por exemplo, o teu TRI vai para 900, vai para 920, entendeu? Porque a régua que mede a matemática, ela é diferente da régua que mede as outras, como se fosse um peso maior. Então, ela decide. Então, é importante você buscar essas questões fáceis na matemática, garante essas fáceis logo. E se pegar a matemática e começar a descansar a mente, começar a ficar desgastado, vai para a biologia. Tem uma biologiazinha ali, né? Para você fazer, para descansar rapidamente, depois você volta. Mas é muito importante que você comece por essa matemática, sim. Boa dica. Muito bom. Professor Marcelo Lobato dos Santos, o professor Lobato, professor de matemática com a gente aqui. Muito obrigada por essa conversa, por essas orientações para a gente, tá? Eu te agradeço. E todo mundo aí, agradeço. Todos os alunos que estão nos ouvindo, esse material vai ficar disponível para o nosso público. E é isso, gente, nessa parceria aí, ajudando essa turma a se manter focado, com atenção e diminuindo a atenção. Sim, sim. Atenção e atenção, né? É verdade. Abraço, bom trabalho. É um prazer mesmo conversar com você, ó. Muito bom mesmo. Um prazer nosso. Então, é uma boa prova a todos os alunos, todos os nossos ouvintes que estão escutando. Deus abençoe vocês. Eles vão na fé, vão de cabeça erguida que vai dar certo. Prazer nosso. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado.